E aí meu povo, obrigado pelo carinho de todos vocês, casal notícia no ar Aproveitar aqui e pedir para vocês que conheçam também o trabalho do canal Nordeste é Vida Onde fazemos trabalho social igual a muitos youtubers da assistência social Também pedimos que, e porventura não conhece o trabalho do Chico Museu e do Chaguinha Pescador Venha conhecer, muito raro passar aqui alguém que não conheça, mas acontece Então conheça o trabalho do Chico Museu TV Cultural e o Chaguinha Pescador Onde estão fazendo um trabalho incrível com o seu patônio Último vídeo gente, vocês viram aí como o seu patônio está mudado Está muito mudado gente E gente, quero não estar errado, espero que vocês também tenham escutado ali Pelo meio do vídeo o Chico Museu fez um anúncio né Não sei se vocês observaram esse anúncio, mas pelo que aqui o casal notícia entendeu Tem data, tem data para o seu patônio mudar de sua casa Se a gente não se enganou gente Nesses dois dias essa casa vai ser demolida Pondo o fim desta casa velha e mudando a vida totalmente de seu patônio Não é isso mesmo meu amor Isso mesmo, é um momento muito esperado né O Chico Museu, vou deixar aqui até um pedacinho né O Chico Museu falando Ele fala que daqui a dois dias vai ser resolvido esse problema né Falando ali da casa né E é o vídeo mais esperado aí Que a gente quer ver a mudança completa aí na vida do seu patônio acontecer né Já estamos muito felizes do que aconteceu na vida do seu patônio Mas seu patônio tem que viver uma vida digna Você vai ver agora palavras do Chico Museu Um vídeo aqui com o patônio dizer que Muito em breve será resolvida toda essa situação aqui Muito em breve aqui acerca Muito em breve, muito em breve, muito em breve daqui a dois dias Então a gente entendeu é que de certa forma vai ser demolida A casa velha de seu patônio Trazendo aí gente ele pra sua casa nova E seu patônio né Como todo senhorzinho de idade Merece uma vida digna gente É o que a gente espera né Esperamos que o seu patônio Venha aceitar Isso mesmo e a gente vê que seu patônio já está bem se acostumando aí Indo na casa nova, tomar café né Ver ali as roupas dele, vendo as coisas dele Seu patônio já está bem acostumadinho aí na casa Só falta ficar de vez definitivo, dormir né Ficar tranquilo aí na sua casa nova Que é dele por direito e é dada né amor E é uma casa dada aí pelos inscritos né Do canal Chico Museu Isso mesmo né gente Então ó meu povo Ó o próximo vídeo Eu tenho certeza que vocês A gente vai trazer um comentário especial aí Sobre um assunto que Até a gente caiu muito na risada Mas é um assunto muito sério né Sobre umas coisas que aconteceu aí Dentre esses vídeos aí Aconteceu a gente vai trazer aí as informações Uma resenha bem bacana pra vocês Aguardo o próximo vídeo Não perca o próximo vídeo Se inscreva no canal Deixe seu comentário né Qual a sua expectativa pra demolição da casa Deixe seu like também né E até o próximo vídeo